Os 13 vereadores compareceram na reunião da Câmara desta segunda-feira, dia 16 de agosto, e fizeram as seguintes indicações de infraestrutura. Jesualdo Pereira da Macena, extensão do Centro de Atendimento ao Cidadão, o CAC, no distrito de Vila Pereira, através de parceria da Câmara Municipal de Nanuque e também a Prefeitura Municipal. Carmelito Ferreira Rosa Carreiros, pavimentação da Rua Carejós, trecho que compreende a Avenida Santos Dumont e Rua Medina. Lote Inácio de Souza Júnior, convocação urgente de audiência pública para discutir a retomada das aulas presenciais com segurança na rede municipal de ensino. Audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2022 a ser convocada pelo Poder Executivo. Revitalização da Lagoa dos Namorados, que está completando 18 anos e definição de uma programação cultural com atrações aos finais de semana para atender crianças, jovens, adultos e idosos no pós-pandemia. Elson de Souza Lima, parceria do município com a Emater Minas Gerais e com comunidades rurais para a promoção da feira agroecológica com a utilização do antigo Mercado Central de Nanuque. José Oswaldo Lima dos Santos, parceria do município com o Ministério Público de Minas Gerais na implantação do programa Descubra em nosso município. Parceria do município com a Polícia Militar de Minas Gerais na campanha Farda Solidária, que promove a inclusão social de mulheres vítimas de violência doméstica. Elienes Oliveira Santos Tigre, pavimentação e instalação de postes de energia elétrica com luminárias na Rua Projetada, trecho que compreende o estádio municipal até o trecho final da Rua Águas Formosas. Construção de uma calçada para pedestres na Rua Araçuaí, trecho que compreende a Avenida Santos Dumont até a Rua Viçosa. José Lício Santos Medina, instalação de um poste de energia elétrica na Rua das Dálias nas emediações do número 22 no bairro Isadélfia Ferrage Brito. Instalação de um poste de energia elétrica na Rua das Margaridas em mediações do número 59 no bairro Isadélfia Ferrage Brito. Frank Albert Garcia, mutirão de serviços de reparos, limpezas nos bueiros e bocas de lobo em todo o município de Nanuque, visando promover uma ação preventiva com o objetivo de evitar alagamentos das ruas e avenidas da cidade no período das chuvas. Fábio Costa de Jesus, reforma, limpeza e pintura da praça do bairro Usaru. Instalação de poste de energia elétrica na Rua Itaubim, nas emediações do número 615 no bairro Getúlio Vargas. Instalação de poste de energia elétrica na Rua Vantuiu Lopes, no bairro Espírito Santo Caíque. Reparos na pavimentação da Rua Ladainha, trecho da Rua Joaíma. Djalma Moreira, reitera a solicitação de revitalização e de regularização fundiária do município de Nanuque, visando a devida regularização dos imóveis do nosso município. Parceria do Ministério da Educação e da Ultramig para promoção de cursos gratuitos de Almonxarife, auxiliar de laboratório de saúde, recepcionista em serviços de saúde e recepcionistas. Inclusão de projetos destinados à construção de praças nos bairros Jardim das Acácias, Alvorada e Nações Unidas, na próxima lei orçamentária do município. Bruno Salomão, poda de árvores e reestruturação do calçamento da Rua Itajubá, próximo ao número 751. Troca de luminárias no poste da Rua Camilo Said, número 641. Recapeamento asfáltico na Avenida Santos Dumont, próximo ao número 266. Sidney Pereira Silva, instalação de quebra-molas na Rua Camilo Said, no bairro 7 de setembro. Instalação de quebra-molas na Praça Francilino. Autorização para a volta às aulas nas escolas particulares de Nanuque. Construção de ciclovias na ponte central. Givanildo Souza Moreira, Elson de Souza Lima, Jesualdo Pereira da Macena, Joselício Santos Medina e Sidney Pereira Silva. Em caminhar a esta casa legislativa para análise, discussão e votação, projeto de lei referente à revisão do plano municipal de saneamento básico, nos eixos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Nós destacamos nessa reunião de hoje, também pelo aniversário da Lagoa dos Namorados. Hoje estão completando os 18 anos, nada melhor do que festejar, juntamente com a Lagoa, o que ela traz de benefício para a nossa cidade, que é o ponto turístico da nossa cidade. Então é bom que o governo municipal, o poder público, as instituições, reconheçam o tamanho, o valor da Lagoa e que possam olhar com mais cuidado, representar e pedimos aqui a revitalização da Lagoa de forma geral, que possa ter eventos, finais de semana, para atender todo mundo após a pandemia. A outra parte da reunião, que eu achei importante frisar aqui, foi a convocação da secretária municipal de educação, Mônica Caldas, para prestar esclarecimentos aqui a toda a sociedade, aos pais, às instituições de ensino, o motivo de não ter as voltas-aulas da educação infantil. Nós entendemos que é um prejuízo muito grande para os pais, para os alunos principalmente, e a gente tem que dar uma resposta à sociedade, explicando o verdadeiro motivo, quais instituições que não estão aptas, o que é que precisa, o que está faltando realmente, para que a gente possa ajudar e fortalecer junto esse empenho que o governo municipal tem, o interesse de volta às aulas, para também a gente poder contribuir. Realizada mais uma sessão ordinária da Câmara, no meu entender, nós tivemos vários assuntos, mas o mais importante foi a convocação da secretária municipal de educação, para dar explicação aos municípios, a população de Nanuque, sobre o retorno das aulas presenciais. Tem sido debatido por que as aulas ainda não retornaram. Nós não temos ainda uma posição oficial da secretária, e o intuito é trazer nessa casa, para que ela possa dar essas explicações. Também foi feita uma indicação, o meu pedido, para que se comece um mutirão de reparos, neboeiros e bocas de lobo do município. É sabido que o município de Nanuque, a época de chuvas, é o mês de novembro, próximo ao dia de finados. Então, esse problema é recorrente. Então, a minha indicação é que fizesse um trabalho agora de reparo e conserto, para que se faça o trabalho de prevenir a época das chuvas, para que não haja imundação no município, principalmente na Avenida Santos Dumont e outras avenidas principais da nossa cidade. Uma reunião muito produtiva, né? Nós dessa casa aqui, pela profissão popular em questão da volta às aulas, né? Entrei, já tinha entrado com a indicação. Hoje nós unimos todos aqui, fizemos um requerimento para ver a secretária Mônica Causa aqui, para dar esclarecimento para a sociedade, né? E outra, entrei com outra indicação aqui sobre os cursos preparatórios na área da saúde, na área de obras, para a gente preparar bem os nossos servidores aqui, municipal. E outra indicação minha é a questão da LDO, uma lei orçamentária que nós mesmos aprovamos esse ano, para direcionar os recursos às praças da Vila Nova, Nações Unidas, Jardim das Acácias, Alvorada e Adjacências. Hoje nós tivemos uma reunião muito boa, e nós, os três vereadores, fizemos uma convocação à secretária de Educação para vir aqui até a casa, dar um esclarecimento à volta às aulas, os pais estão cobrando, nos querem que os filhos voltem a estudar, e aí nós precisamos de um esclarecimento, quando volta, por que não voltou ainda, o que é necessário para estar retornando às aulas, e aí uma explicação para todos, deixar bem esclarecido isso aí, com a secretária de Educação, Mônica. Nós tivemos os pedidos de providências aqui na Câmara Municipal, a pedido do nosso mandato, que tomasse as providências cabíveis, urgentes, dos buracos na Rua Peçanha, no trecho que compreende as ruas Ladainha e Campanário, já por várias vezes fiz essa solicitação aqui, esse pedido de providência, e também, principalmente, o buraco da Avenida Mucuri, ao lado da farmácia Preço Baixo, perto da esquina da Santos Dumont, que está causando ali problemas, mau cheiro, e até uma pessoa anteriormente caiu naquele buraco, já na Rua Peçanha teve pessoa que caiu com carro ali naquele buraco, causando prejuízo para as pessoas, e para o automóvel, e para os moradores, principalmente, por causa do mau cheiro. E também pedimos uma providência urgente para a quadra que se localiza atrás do Clube do Israel Pinheiro e atrás do novo fórum, que só está precisando fazer um conserto portão, colocar um cadeado no portão e fazer uma limpeza, uma higienização. Uma quadra de ótima qualidade, uma infraestrutura muito boa, que precisa de pouca coisa para servir de uso, para um melhor uso da comunidade. Principalmente nesse tempo, é bom se praticar o esporte, praticar os exercícios. E fiz também uma indicação para uma parceria entre o governo municipal e a EMATER, para um grande objetivo, que é de fazer uma feira agroecológica aqui no Mercado Central, localizada na Avenida Santos Dumont, entre as ruas Juiz de Fora e Alvinópolis. Por que dessa feira? Cada vez mais nós estamos vendo que nós precisamos cuidar da nossa saúde, principalmente com essa pandemia do Covid-19. E as pessoas estão buscando, hoje está entre um dos itens mais crescente no consumo de alimentos, é o alimento mais saudável, livre de agrotóxicos. E as pessoas estão cada vez mais, já estão abrindo, já tem comércios aqui, nessa linha, individuais. E também isso ajudará aos agricultores, gerando mais trabalho, mais renda e mais ocupação. Mas também é importante que as pessoas do município e das regiões vizinhas que nos visitam, sejam conhecedoras que se tem essa produção de alimentos saudáveis aqui ou até mesmo em localidades próximas que possam ser vendidas, que possam ser colocadas à disposição dos consumidores. Então foram essas nossas colocações. Muito obrigado.